Bom dia, pessoal! E, é... Estou aqui hoje de novo no nosso quarto dia Ou terceiro Acho que é terceiro ou quarto Terceiro barra quarto dia E hoje nós paramos em Ubatuba, como vocês podem ver Ubatuba ali, talvez Ubatuba Seja pro outro lado, não sei Mas, então, eu acho que eu vou falar Todo dia, bom dia e boa noite por aqui, porque, gente Olha isso É... Falar um pouquinho da cabine, mas ainda vai rolar Vídeo sobre cabine aqui no canal, então não se esqueça de se inscrever, hein Essa cabine aqui, nossa Ela é a cabine com varanda Eu recomendo muito essa cabine Porque quem tem um pouquinho de Ai, não gosto de ficar trancado Por exemplo, minha avó A gente sempre pega essa cabine Porque ela tem essa varandinha Dá pra você ficar aqui, sentir o ar Daí tem a cabine Que não tem varanda Ela tem uma... Ela abre janela? Não, né? Tem a cabine que ela não abre janela É só uma janelinha Aí tem as cabines internas Que as internas tem, tipo assim, um espelhão E não tem nada É tudo fechado, sem janela nenhuma Então eu recomendo muito essa daqui Não é uma diferença de preço enorme Porque daí você tem essa lista maravilhosa Pra tirar fotos E... E... Aí também tem as cabines lá na ponta do navio Que são as cabines de luxo Que daí... É... Que daí tem, tipo assim O quarto... O banheiro deles é do tamanho do quarto daqui Mas... Eu não recomendo tanto Porque um outro navio que eu fui A minha prima pegou essa cabine Essa cabine com tal Com um monte de coisa Lindo e maravilhoso Só que, gente, o negócio foi assim, ó Quando andava era tipo isso Você não conseguia ficar sentado Era horrível Então... Muita calma aí Se for o seu primeiro cruzeiro Pega bem no meio Pega uma cabine com varanda Tranquilo E depois Se você gostar muito Pega essas outras Então... Vamos lá Ver o vídeo Porque hoje eu vou mostrar Os restaurantes pra vocês É... Todo dia eu tô mostrando a janta Mas hoje vai ser especial Pra mostrar tudinho aqui pra vocês E algumas dicas de Restaurantes e comidas Bomas Vamos lá Estamos indo Tomar café da manhã agora E como vocês podem ver Estou com a minha buzinha Porque é friozinho aqui Mas também não é assim Nossa senhora Que frio É só meio tomo Então trago uma buzinha Que dará tudo certo Esse daqui é o mapa Que todo andar tem Do lado dos elevadores E nós estamos aqui Nós acabamos de subir Para o 13º andar Não 12º andar Aqui E aqui Nesse mapa Ele mostra Que aqui tem um restaurante O Belle Epoque E aqui o Loreandro Esses restaurantes São todos a la carte Tem um pouco de buffet E aqui Tem um restaurante Que ele é só buffet Que você se serve sozinha E a gente Costuma chamar de Palmejano Esse daqui É o da piscina Então não é nada chique É tudo assim Aqui você já tem que pôr Uma roupa adequada pra ele Agora eu vou mostrar um pouquinho Pra vocês Do restaurante Belle Epoque Que eu mostrei no mapa lá Eu não sei Eu vou perguntar certinho Mas eu acho que não funciona No horário do almoço No horário do almoço Só o 13º Eu vou perguntar aqui E já falo pra vocês Agora eu vou no restaurante E aí Música Música Agora nós estamos aqui no restaurante E o restaurante funciona assim Da meio dia até meio dia e meio você pode entrar Depois disso não pode entrar Então hoje foi o único dia que nós conseguimos almoçar aqui E eu vou mostrar pra vocês Música Acabei de tomar o café da tarde E foi um café da tarde assim maravilhoso E vou mostrar aqui pra vocês como é que foi o café da tarde E mais tarde tem o jantar com muitas outras coisas muito boas Música 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 Olá pessoas, estou agora aqui de Bonakide Luxu Hoje é a noite dos anos 60, 70 e 80 Aqui atrás de mim, como vocês podem ver, é o Sushi Bar Mas ele não é incluso, ele tem que pagar Mas ele não é mesmo, ele tem que pagar Não posso ser, ele tem que pagar Como eles são, eles têm que pagar Mas não é isso E aí E aí E aí E aí E aí E compartilha. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.